Notícia agora aqui de Santo Antônio da Platina. No próximo dia 17, vai ter uma audiência pública sob o plano cultural de nossa cidade. Na tela aí, você confere. Pode colocar a produção na tela aí. Isso. Isso. Está aí para você o edital de convocação à audiência pública. A Secretaria Municipal de Cultura e Esporte de Santo Antônio da Platina, representada pelo senhor Marcos Novelli Ferreira, torna público o presente edital de audiência pública, convocando os interessados para discutir o assunto em questão no local, data e horário abaixo especificados. Então, data dia 17, local Casa da Cultura, às 18 horas, assunto, o plano cultural para 2020 aqui na nossa cidade. Então, como é uma audiência pública, compareça, faça parte aí deste planejamento das ações culturais do município de Santo Antônio da Platina para o próximo ano. Estão todos aí, toda a população platinense convidada para esta audiência. Está ok?